De Minas Gerais, beat up e pra Atlanta Você já na net, mas não peita minha banca Se tu fala muito, o moleque já te janta Um 800 numerou na minha com Ela liga e fala, você quer eu foder no pelo Passei do seu lado, mano, sei que cê ficou com medo